O meu nome mudou, prazer me chamem de tristeza, sobrenome diz amor. Na rua coração, te vi do apartamento com os amigos, que se chamam dor e solidão. Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar, onde recarrego as lágrimas que não param de rolar. Sem ninguém pra dizer, como foi meu dia, sem ninguém pra dividir as tristezas e alegrias. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou, mostro do trote pra mim mesmo, só pra ter a sensação que alguém me loucou. O meu nome mudou, prazer me chamem de tristeza, sobrenome diz amor. Na rua coração, te vi do apartamento com os amigos, que se chamam dor e solidão. Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar, onde recarrego as lágrimas que não param de rolar. Sem ninguém pra dizer, como foi meu dia, sem ninguém pra dividir as tristezas e alegrias. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo.